A produção de leite da agricultura familiar vai receber mais investimentos. São recursos para assistência técnica que vão garantir uma produção maior e com mais qualidade. No sítio Boa Sorte, localizado no assentamento Contagem, próximo a Sobradinho, no Distrito Federal, seu Hélio iniciou há quatro meses a produção leiteira. Recebeu orientação dos técnicos da Emater, teve acesso ao financiamento do Pronaf e com o dinheiro comprou sete vacas e investiu no plantio de milho para a ração dos animais. Com a orientação técnica, a produção de leite, que no início era de apenas 30 litros por dia, dobrou e é vendida para uma cooperativa por 89 centavos o litro. Foi esse projeto hoje que a Emater conseguiu implantar aqui na minha propriedade, de você criar até 15 vacas dentro de uma hectare, aumentando assim a alimentação e produção do gado. Hoje eu estou conseguindo tirar aí 60 litros por dia. O estímulo à atividade das cooperativas tem sido um dos segredos para o bom desempenho da atividade leiteira dos pequenos produtores. Seu Hélio já pensa no futuro. Pretende transformar este curral num grande galpão para instalação da ordenha mecânica. Vai também comprar mais vacas e com o trabalho mais organizado, poderá aumentar a produção de leite e ganhar mais pela qualidade. Eu estou pretendendo implantar mais uma hectare do passo rotacionado, duas hectare de milho, para mim chegar aí a tirar 300 litros de leite, que é o meu sonho. Somente nos últimos cinco anos, a produção nacional de leite e derivados por parte da agricultura familiar cresceu de forma significativa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2006 a produção de leite era de cerca de 25 bilhões de litros e em 2011 atingiu quase 31 bilhões. O Pronaf tem no leite o seu principal produto de investimento. Então os nossos produtores estão tomando recursos baratos, estão investindo na melhoria do gado para que tenham capacidade de produção maior, estão investindo nas instalações, estábulo, estão investindo na pastagem, no resfriamento do leite e isso tudo faz com que a produção aumente. Também é um tema prioritário da nossa assistência técnica, que tem investido na melhoria da qualidade do leite dos nossos agricultores familiares. E várias medidas de apoio à comercialização. Hoje o governo é um grande comprador de leite, na alimentação escolar, no programa de aquisição de alimentos, e os agricultores passaram a vender para o governo, uma coisa que eles não conseguiam antes. Então isso também estimulou muito a produção.